Atlético e River Plate, River Plate e Atlético, vale vaga na grande final da Copa Libertadores. O grande dia chegou e uma verdadeira guerra é esperada pelo Atlético no estádio Monumental de Núñez, onde vai ter mais de 80 mil torcedores do River Plate. No vídeo de hoje, todos os detalhes dessa história, então já chega deixando aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perderem o conteúdo. Vou sortear lá no meu Instagram um par de ingressos para a grande final da Copa do Brasil. Então me segue lá no arroba Ricardo Alencaro Oficial para não ficar fora dessa grande oportunidade. Beleza, vamos falar primeiro do clima de hostilidade, do clima de guerra que é esperado pelo Atlético. Saindo várias notícias na mídia, a primeira delas é que o River Plate prepara uma festa com sinalizadores que pode atrasar a partida em até 15 minutos. A promessa de fazer a maior festa já vista no estádio Monumental de Núñez, tudo isso para que os jogadores do River Plate venham entrar incendiados, com a faca nos dentes, com muita raça, com sangue nos olhos, para tentar reverter a vantagem espetacular construída pelo Atlético na Arena MRB. Primeiro jogo, dois gols do Davidson, um gol do Paulinho, 3x0 para o Galo. O Atlético construiu uma grande vitória, mas não tem nada decidido. Não tem nada decidido. E o River Plate acredita? A torcida do River Plate já fez uma festa junto aos jogadores recentemente no Mar Monumental e temos também uma mobilização muito grande para tentar atrapalhar o Atlético. Primeiro, além dessa festa com sinalizadores, que pode durar até 15 minutos e fazer com que o jogo comece somente um pouco depois, com 15 minutos aproximadamente de atraso, temos também algumas informações de bastidores. Recentemente, a central do Galo postou, que recebeu a informação de que a diretoria do River Plate, o pessoal envolvido na manutenção do estádio, deve pintar o vestiário do Atlético, o lugar onde os jogadores vão ficar, e querem prender a delegação do Atlético, os jogadores nesse local, para que o cheiro de tinta venha atrapalhar os jogadores do Atlético, principalmente nos primeiros minutos de jogo. Então, a diretoria do Atlético, a segurança da delegação do Galo, tem que ficar muito atenta, porque o River Plate juntamente estão se unindo à direção do estádio, a todo mundo, para tentar atrapalhar o Atlético e vão até jogar sujo, tá? Vão jogar sujo para tentar prejudicar o Galo. Então, a diretoria do Galo, os jogadores, como são técnicos, a segurança, principalmente, a galera que cuida da logística, tem que ficar muito esperto, porque a gente sabe que vários, não são todos, não dá para generalizar, o argentino é isso, mas vamos fazer de tudo, vamos fazer de tudo, vamos jogar sujo para prejudicar o Atlético. Então, as primeiras informações que vêm é clima de guerra, hostilidade, vamos tentar destabilizar o elétrico do Galo, porque eles sabem, a vantagem é muito grande, mas desestabilizando o Atlético dentro do jogo, eles podem, sim, construir uma grande vitória. Mas, Falto Vera concedeu a entrevista e deixou muito claro que estão prontos para qualquer situação. Gabriel Milito é um profundo conhecedor do futebol argentino, ele sabe muito bem o que esperar no Monumental de Núñez, conhece bem o estádio, a torcida do River e o próprio River Plate. Então, Gabriel Milito, juntamente com outros argentinos do ELE, como, por exemplo, o Batalha, como, por exemplo, o Zarate, o próprio Falso Vera, o Sarávia também, o Atlético tem um elenco muito argentino também, são vários argentinos nesse ELE, e todos eles estão passando muitas informações para todos ali da delegação, para que entrem muito focados e que tudo isso que vem sendo criado nos bastidores pelo River Plate não entre no psicológico. Mas, galera, vou falar a verdade para vocês, tá? Eu acho que o elenco do Galo, ele é muito copeiro, ele ganhou uma casca muito grande, a gente está vendo isso aí ao longo de toda a Copa do Brasil, ao longo de toda a Libertadores, na minha opinião, o elenco do Atlético está pronto para qualquer tipo de adversidade, mas não pode também entrar dentro do campo e não jogar. Não é porque construiu uma vitória de 3x0 que vai entrar dentro de campo achando que já ganhou, que é só administrar. Um gol do River Plate vai dar um gás muito grande no River. Claro, vai ter que fazer mais dois. Porém, galera, fica um jogo mais complicado. O Atlético não pode ir no Monumental só para defender, para ficar expanando bola, tirando bola para a lua, não. São 90 minutos mais os acréscimos. E lembrando, ainda tem a dona Comebol que vai torcer e vai tentar mexer os pauzinhos. Claro, não pode ser de uma maneira descarada. Hoje tem VAR, todos os olhos do mundo estão voltados para esse confronto. Então, não tem como também ser descarado. Mas a gente tem que ficar esperto e tem que entender que a vontade da Comebol que organiza a competição é o River Plate na grande final. Porque o que está desenhado para acontecer é uma final no Monumental de Núñez, um estádio de Argentina entre Atlético e Botafogo. Foi especulado, inclusive, que, caso realmente Atlético e Botafogo avancem para a grande final, poderia acontecer uma mudança de estádio, mas o próprio diretor da competição, envolvido na competição da Libertadores, falou que não é mais possível devido à logística, já está tudo preparado. Então, é um tapa na cara da Comebol caso o Atlético e Botafogo cheguem na grande final para voltar os dois jogos, porque realmente é um absurdo. O Atlético e Botafogo, caso realmente ratifiquem a classificação, decidir aí no Monumental de Núñez. Mas eu estou bem tranquilo e, claro, galera, o Milito tem algumas dúvidas para a escalação. Claro, na cabeça dele ele já tem um time montado, mas o torcedor ainda espera essa escalação oficial, que só vai sair 8h30 da noite, porque o Atlético tem várias maneiras que ele pode jogar. Ele pode entrar com o Falso Vera, Otávio e Alain Franco para dar mais sustentação na defesa, liberar algum jogador de meio para puxar contra-ataque. Ele pode jogar com aquela dobradinha para fortalecer o lado esquerdo da marcação com o Rubens e Arana. Ele pode manter o time ali somente mesmo ali com o Otávio, o Alain Franco, colocar um outro jogador no meio. São muitas dúvidas. O que eu não tenho dúvida é naquelas posições ali que já temos titulares absolutos. Por exemplo, o Júnior Alonso, Batalha, Leandro. Apesar que o Sarabi hoje seria uma boa para fortalecer o lado direito, uma dobradinha com o Leandro, será que funcionaria? Porque o Sarabi é um cara muito bom para puxar um contra-ataque. O Leandro também tem essa velocidade. Então, o Atlético de Fortaleza seria muito sistema defensivo com o Leandro e Sarabi, mas aí teria que jogar o Scarpa para o meio. Não sei se funcionaria e fazer modificações muito profundas da equipe pode dar ruim. Então, na minha opinião, Alonso, Batalha e Leandro, Everson no gol. Eu faria ali um trio de volantes com o Alain Franco, Falso do Vera e o Otávio. Aí fica aí o Arana na esquerda, Scarpa na direita, Paulinho e Hulk. Para mim, essa escalação ideal do Galo, Márcio. Gabriel Milito, conhece muito bem o River Plate, sabe o que está fazendo. Eu confio no treinador do Galo, nos argentinos do Galo e também nos brasileiros cascudos. Temos um Davidson que não sente a pressão. Temos um Hulk mega experiente, sabe fazer a bola girar o Scarpa também, muito experiente na Libertadores, foi campeão com o Palmeiras. Galera, eu estou confiante. Chegando na final, é um jogo único e tudo pode acontecer contra, provavelmente, a equipe do Botafogo. Quero saber a sua opinião, comenta para mim aqui embaixo, não esquece, deixa o like, se inscreve e o Pós-jogo eu espero você.